Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você mais uma videoaula. Ainda sobre o tema equação do segundo grau, dessa vez a equação fracionária, a correção das questões 9 e 10 da página 114 do livro A Conquista da Matemática. Para você que é aluno do nono ano do ensino fundamental, esse tema está no plano de curso dos anos finais, especificamente do nono ano, essa habilidade de resolver problemas envolvendo equações do segundo grau. Eu já trouxe quatro videoaulas sobre esse tema, essa é a quinta videoaula, porque existe aí dentro desse tema muita variação. Equação fracionária, que vem o X no denominador. Existe aí dentro desse tema muitas possibilidades e é por isso que eu estou trazendo essa série de videoaulas. Para você que é aluno do nono ano, eu sei, eu estou vivendo de perto isso, porque eu trabalho na Escola Antônio Fernandes com a turma de nono ano e eu vejo a defasagem que a pandemia provocou. E a gente precisa corrigir essa defasagem e muitas vezes a gente precisa ir além da sala de aula buscar ajuda, né? No caso aqui eu trago para você que quer aprender tudo sobre equação, essa ferramenta importantíssima da sua formação aí. Sempre você vai precisar de equação do segundo grau. São ferramentas na matemática indispensáveis. Por isso vale muito a pena você assistir. Olha, essa situação problema propõe o seguinte, considere v igual a 2k mais h ao quadrado sobre 5, quando v é igual a 25 e 5k é igual a 2,5. Temos para h dois valores que são quais? Veja bem, nessa situação foram colocadas três variáveis, o v, o k e o h. Mas a gente está habituado a resolver a equação do segundo grau com o X, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ler o problema e interpretar primeiro. Eu sempre digo em minhas turmas que o maior problema da matemática é o português. Por que isso? Porque o aluno que não interpreta bem, ele não entende o comando da questão. Aqui, por exemplo, diz quando v vale 25. Então, você vem aqui nessa equação, tira a letrinha v e coloca o valor 25. Porém, antes disso, eu tenho que fazer um comentário muito importante para você. Quando você leva o livro para casa e tenta resolver, essa questão você não vai conseguir resolver da forma que ela está. Ou melhor, você vai conseguir resolver, mas não tem nas opções aqui, com diz, com enunciado. A forma dessa questão ficar correta é tirar esse 5 daqui. Eu creio que foi um erro de impressão. Eu vou tirar esse 5, porque se eu não tirar esse 5 aqui, não tem como resolver e achar a resposta, a solução aqui nessas opções. Vou deixar só o K. E agora, vou substituindo as letras pelos valores que foram propostos. Por exemplo, aqui diz que v é igual a 25. Então, eu vou vir aqui e colocar 25 no lugar da letra v. Outra coisa, diz que K é igual a 2,5. Era 5K, mas não funciona, viu? K igual a 2,5. Eu venho aqui no lugar que era 2K. Agora vai ser quanto? 2K, 2 vezes 2,5 dá 5. Usa até em verde, de esperança para você. Mais H2 sobre 5. Veja que agora ficou uma variável só. Agora dá para resolver. Esse 5 estava depois da igualdade positiva, passou para antes negativo. 25 menos 5, 20. Agora, produto dos meios e dos extremos, eu multiplico em cruz aqui. Olha, 20 vezes 5 dá 100, igual a H2. Trocando de lugar aí, H2 igual a 100. Como a gente já viu nas videoaulas anteriores, se você não assistiu, vale muito a pena você assistir, radiciação anula a potenciação. Assim, eu fico com H sozinho na mão. E veja que esse H pode valer 10, porque 10² dá esse 100 que está na raiz. Então, a raiz de 100 pode ser 10. Ou também o H, duas linhas, pode valer menos 10. Por quê? Porque menos 10² também dá esse 100 que está dentro da raiz. Por isso que o H pode ser 10 ou pode ser menos 10. E aqui, veja que eu não usei as fórmulas que eu tenho usado convencionalmente, que são soma e produto, e fórmula do Bhaskara, fórmula resolutiva. E dá para resolver por elas? Sim, tranquilamente. Porém, nesse processo aqui é muito mais simples você colocar uma raiz de um lado e do outro. Quando a equação tiver somente o A e o C, fica mais simples resolver assim. Você conhecendo todos os processos, nesse caso aqui, é simplesinho resolver colocando a raiz quadrada. Então, achei que a solução é 10 menos 10, alternativa correta, letra A. Veja que assim funcionou. Se você colocar um 5 aqui, não funciona. Por isso que eu estou trazendo a correção dessas questões para te ajudar. Porque muitas vezes você vai resolver uma questão dessa e não consegue, e acha que o problema é com você. E não é. É com a redação, é com a escrita do livro. A questão número 10, novamente, traz uma equação fracionária, que é incógnita, que é a variável, que o x está no denominador. E traz também duas variáveis, x e y. Para a gente já ir acostumando com a ideia da função. Porque na função você tem sempre duas variáveis, o x e o y. Por isso que o livro vai devagarinho introduzindo a ideia de função. O menor valor de x, que verifica a igualdade y igual a menos 4 sobre x mais x menos 1, quando y é igual a 2, é o número real 4, 2, 1, menos 1 ou menos 2. Então, como eu disse anteriormente, deu um valor para o y, vou lá e substituo. Coloco 2 no lugar da letra y, menos 4 sobre x, mais x menos 1. Aqui nós temos uma equação fracionária. Um denominador, que é uma variável, uma incógnita, o x. Tem que tirar o menor múltiplo comum dos denominadores para se somar ou subtrair frações. Então, aqui, quando não tem denominador, a gente diz que é 1. Também aqui a gente diz que é 1, aqui a gente diz que é 1, porque nenhum desses tinha denominador visível. Aí, quando a gente vai encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores que têm letra, a gente só multiplica um pelo outro. Uma vez x é x, vezes 1, continua x, vezes 1, continua x. O mmc é x. O menor múltiplo comum desses denominadores é x. Aí, eu vou dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Divido pelo denominador, que é 1. O resultado que deu x aqui, eu passo para cima, multiplicando pelo numerador. Então, x vezes 2, 2x. Veja que coloquei até de verde o 2 que já estava lá. E de azul, o x que chegou do denominador. A ideia é essa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. x dividido por x, todo número dividido por ele mesmo é 1. Resultado 1 passa para ser 1 multiplicado pelo 4, dá menos 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. x dividido por 1 é x, porque todo número dividido por 1 fica igual era. Então, x passa para cima, multiplicando pelo x que está lá, vira x². E, por último aqui, nós vamos dividir x por 1, vai continuar x, que multiplicado por 1 vai virar x. Assim, nós podemos agora descartar os denominadores, né? E pegar o que sobrou. Esse x² estava positivo depois do sinal do de igual. Levei para antes, ficou negativo. Agora, já tinha 2x, eu passo esse x para antes da igualdade, ele vai negativo. Eu passo esse menos 4 para antes da igualdade, ele vai positivo. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes, somar aqui quem der para somar. Eu não posso somar esse com esse, porque esse tem expoente 2 e esse não tem, no x. Então, mantém o x². 2x mais x, eu posso somar, dá 3x. Agora, o a vale 1 negativo. O b, que é o coeficiente do x aqui, 3. E o c, que é o termo independente, vale 4. Aqui, meu amigo, minha amiga, minha jovem, meu jovem, eu posso usar a soma e o produto ou a fórmula resolutiva. Vou mostrar os dois caminhos, como eu tenho feito. Aí, você faz a opção pelo que você julgar mais simples. Soma é sempre encontrada por menos b sobre a e produto c sobre a. Soma das raízes dos supostos valores de x, você encontra fazendo menos b, que já é 3. Então, dá menos 3 por menos 1, que é o a, que vai dar 3 positivo, porque menos por menos é mais. Sinais iguais, resultado mais. Guarda essa regrinha. No caso do produto, que é continha de vezes c sobre a, 4 sobre menos 1. Mais e menos dá menos, né? Sinais diferentes, sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu preciso encontrar dois números cuja soma seja 3 e o produto seja 4. Para que um número vezes o outro dê 4, e sejam números inteiros, é o que eu espero que sejam aqui, é preciso ser 1 e 4, porque 1 vezes 4 dá 4, mas aqui é menos 4, então coloco um menozinho aqui. Por que eu não coloco aqui? Porque a hora que eu somar, vai dar 3 positivo. E aqui vai dar, ó, 4 menos 1, 3. Eu falo que estou somando, menos 1 somado com 4 positivo dá 3. Produto é conta de vezes, menos 1 vezes 4, menos 4. Então, bateu certinho aí. Vou fazer para você também na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Menos b, o b é 3, menos 3, mais ou menos b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1. Eu gosto de usar parênteses quando tem o menos na jogada, vezes o c, que é 4, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes o menos 1, que é o valor de a. x é igual, menos 3, mais ou menos 9 aqui, 4 vezes 4 dá 16, menos por menos é mais, e 2 vezes menos 1, menos 2. Raiz de quanto agora? 9 mais 16 dá 25. Quanto que é a raiz de 25? Então, agora você faz uma hora usando o sinalzinho de mais, chama de x' menos 3, mais 5 dá 2 positivo, sobre menos 2, mais por menos dá menos. Na segunda vez que você for resolver, usando o sinalzinho de menos, x' é igual, menos 3, usou o sinalzinho de menos, menos 5 dá menos 8, sobre menos 2, dá 4 positivo. Uma vez que sinais iguais, resultado mais. Veja que eu cheguei aos mesmos valores. Como tem denominador aqui, eu preciso lembrar que esse x não poderia, em hipótese nenhuma, ser zero. Por quê? Porque não tem como dividir 4 por 0. Mas vamos ver se pode ser menos 1 e menos 4. Vou fazer a verificação. O que é fazer a verificação? É verificar se esses valores fazem sentido aqui na nossa equação. 2 no lugar de y, no lugar de x, vou usar o menos 1, tá? Menos 1. Então, vai ficar menos 4 sobre menos 1. Menos 1 aqui, então, mais menos 1. 2, que é igual, menos por menos, mais. Como a gente já viu, sinais iguais, resultado mais. Nem uso aqui. Mais vezes menos, menos. Menos 1, menos 1. Quem tem 4, tira 1, fica tendo 3. Tira mais 1, fica tendo 2. Olha, deu certinho. A igualdade é verdadeira. Ok. Agora, se desse 2 igual a 4, aí, meu amigo, não teria sentido. Aí, não poderia usar esse valor. Esse menos 1, eu posso, porque deu certinho a igualdade. Agora, vou verificar com 4. Tirando o x e colocando no seu lugar o 4. Em verde de esperança. No lugar do x, novamente o 4. Aqui, 2 menos... 4 dividido por 4 é 1. Mais 4, menos 1. Quem tem 4, tira 1, tem 3. Tira mais 1, tem 2. Ok, novamente. Então, esses dois valores servem como resposta. Mas o comando da questão diz o menor valor. Qual é o menor desses dois? É o menos 1. Então, alternativa correta, letra D. D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E eu tenho um recadinho para você da minha querida netinha. Fala aí, minha gatinha. Se você gostou, curte aí. Espero muito que você tenha gostado da videoaula. E se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, curte o canal do Vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.